Eu vou assoprar o macaco, pera! Pera, deixa eu comer o meu primeiro pedaço de bolo aqui. Olha, que delícia! Puta, que delícia! Pera, vela, ei! Feliz, hoje é aniversário do Partido, é só todo mundo aí, parabéns pra TIP e todas as redes sociais, que quem não der parabéns tem pau pequeno e vamos embora. 20 mil comentários de parabéns, no meu vídeo e no do Drizzy, salvamos. Isso. No mínimo né, no mínimo. Depois das velas humanas aí, puta que pariu né? Puta que pariu. Aqui precisa mergulhar? Não. Não. Mas sai reta naquele zinho ali. Mas é bom mergulhar aqui, 25 primavera. Pô, já passou da 24 e eu nem te zoei, mano Porra, então, mas vou te falar que foi um ano difícil, viu Engraçado, mano, agora que passou da meia-noite aqui E a vontade de dar o cu sumiu, véi Caralho, eu juro, Bruno Eu passei esse ano inteiro Eu vi uma piroca, mano Você vai ver, Drizzy, com 24 anos, você olha pra uma piroca, véi Automaticamente você quer morder ela Pessoal, onde a gente tá, pessoal Eu achei um desenho aqui É um cu, achei um desenho de um cu sangrando Foi um cu sangrando mesmo É um elevador, é um elevador, galera Por que é que a gente vai usar o keycard, mano? Pô, Dan, chama-se assim, o ascensorista Não, como é que é o do chave? Pepe! Só um preciso do keycard É sério? Ah, abri o botão do mundo, ó Pô, Pedro, o maior cuzão, deixa a gente abrir pra fazer Pô, foi mal, mano, eu só apertei aqui o botão Pô, chega um bom no hotel aqui, hein Mano, olha isso, que parada insana, véi A gente tá num laboratório moderno, what the fuck Pegamos num resort aqui Ué, eu tô subindo uma cordinha, peraí Peguei tinta vermelha, peraí Olha lá, olha lá, olha lá, que legal O que é? Vamos por cima, Patife Mas é por cima É por cima, o que é isso aqui? É por cima, é sem sair daqui, Pedrinho O que é que o Pedro tá emocionado, mano? Deixa eu te desculpar com um easter egg Ó, pessoal, achei um easter egg Tem só osso aqui, gente, não tem nada aqui, não É pra cá, burro Não, é por aqui mesmo, gente, aqui por cima, calma Mano, olha isso, que parada insana, cuzão É aqui por cima, mas é pro outro lado Pô, muito mais demais Não cabe nada aqui, Patife, só pra bunda gorda aí Ah, desculpa, é aniversário meu, eu deixei na... Eita, o que é isso aqui? É pra fazer armor, gente, é pra fazer armor É, mas eu não tenho mais cloth, velho Puta que parada Eu não consigo dropar armor Ah, só se a gente fizesse aquela estrutura Andrés Eu tenho uma coisa pra dizer pra você, cadê você? O quê? Aqui você não vai achar moeda não, Bu Ih, ó a baleia Caralho, que creep isso faz de novo, macaco Imagina, mano, se tá no corredor e pegar um demoninho desse aqui, ó Pera aí, gente, eu vou conseguir ficar full set Segura aí, segura aí que eu vou conseguir ficar full set aqui Não faz barulho, pessoal Espera Nossa, tô quase de full set Mano, eu tô quase de full set, mano Tô empolgadíssimo Eita, mano, tem que dropar o base aqui Ah, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz Calma, macaco, tô esperando pra Tiff Só vamos descer aqui, ó Tô esperando, tô esperando Mano, tô emocionado aqui, véi Tem que esperar pra Tiff, macaco Cheguei, cheguei Para aí, ó o Drizik, que coisa Tem que esperar pra Tiff, comendo Seu Silvestre lá no ocidente Ó, tem aqui, ó, tem aqui, o que que é isso? Ih, o crucifixo aqui, ó É a Samara Marriou Os passageiros, véi, que faltava, mano Não é? Ih, é todo mundo vermelhinha É a mina, é a mina, aquela menina que sumiu lá Tá todo mundo mensurado, tem esse crucifixo Aí, ó, olha aqui, ó, olha o que que é isso aqui Nitrogênio líquido Aí, quem queria fazer um canal da faca quente aí Ih, mas eles podem matar todo mundo? Vai, vamos, desce, desce, desce Nossa, que susto, parecia mais alto do que era, caralho Ó, tem cloff aqui, achei cloff, achei cloff Boa, cloff é bom Ah, mas é um só São três cloff, mano, que precisam Ih, ó, tem uma passagem por aqui, hein Tem uma passagem por aqui, hein Ó, aqui, aqui, ó Tem um mod item, cuzão Ó, tem cloff Ih, eu achei mais um caminho aqui pra subir Tem osso Nossa, olha Mano, mano É, quarto de criança É, quarto de criança, só as crianças dormirem aqui, velho Ah, será que é do Do Tommy, velho, time O Tommy, Tame, Time, Thompson O Gleberson Será que era o Thompson? Vamos ter mais de Thompson, tá bom, galera? Será que era o Olavo? O Olavo, Olavo é um bom Mano, eu tô, eu tô quase full set Ai, que ódio Ó, aqui, Mickey conta mentiras Olha aí Com o quadrinho Caraca, mano, que coisa tensa, vambora Cara, tem um transformer, me dá o transformer Eu quero transformer, posso pegar Ah, tá brincando, é sério? Cadê o transformer? Porque é pedaço do brinquedo, não é? Não, mas é, mas não é de pegar, não É só pra... Ah, eu queria o transformer Ah, eu não posso pegar mais remédio Vambora, vai Nossa, isso aqui foi muito creepy, velho Caraca Mano, fudeu, a gente vai chegar lá, os caras vão ter arma, os piratinhas Vai dar merda, velho Ah, eu subi aqui, eu subi aqui, ó Ó, tô num... Caralho, é uma cantina Tem comida, tem comida? Caraca Caralho, que maneiro, velho Nossa, que da hora, mano, mano Gente, eu buguei Buzi, buzi Ah, não, Pedro, não, Pedro Ah, é por isso que você guarda dinheiro Você usa o dinheiro pra comprar os bagulhos aqui agora, ó Ah, você tá brincando, é sério? Não, moleque Aqui, ó, cash Olha isso, mano Dá pra comprar um chocolatrinha aqui, velho Ó, o chocolatrinha aqui Ó, tem buzi aqui Aonde tem buzi? Buzi pra caralho, em cima do balcão aqui Boa, buzi eu preciso pra caralho, mano Ó, mais dinheiro Mano, mano, olha isso Que parada insana, velho Que da hora Cara, eu não imaginava, mano Na moral Deixa eu pegar um lugar desse Ó, isso aqui da hora, cuzão Ó, achei moeda aqui, ó, Pedro, viu? Fiquei batendo no chão, pegando moeda Eu peguei moeda de graça Alguém conseguiu comprar os bagulhos aqui? Eu acho que não dá Porque a gente tá com o bagulho cheio É com o C, é com o C É só apertar o C Ah, é com o C, mas tem que ser moeda Você não gasta nota Você gasta moeda Ah, é? Putz, que merda, hein, mano E gasta moeda pra caralho É E essas cafeteiras aqui, brother Olha aqui, ó Cafeterinha Valita aqui É, a cafeterinha você só bebeu Nesse precinho Ó, véi Você ficava me zoando Toda vez que eu ia pegar moeda O Drizzy me zoava Mendigo Será que dá pra pegar moeda aqui dentro? Peraí, peraí, vamos tentar Ó, Drizzy, ó o mendigo, ó o mendigo Agora eu quero pegar moeda Ó o mendigo, ó o mendigo Dessa porra Parece uns loucos Os caras ficam um mês na floresta Chega na civilização Fica tudo idiota Catucando o chão Catucando o chão Ó, Zé, dá pra subir aqui? Olha aqui Mano, faz muito tempo que eu não sento no sofá Meu Deus do céu Olha que gostoso Olha, dá sim, dá sim Caraca E o easter egg? Ó, a gente descobriu aqui, mano Não, mas esse é o caminho, Sozanta Não tem outro caminho, não Ah, desculpa Cadê? Vambora Tá emocionado aqui, mano Porra, mas eu queria pegar Mano, eu acho que essa é a nossa última chance De farmar os bagulhinhos De entrar lá Será? Então deixa eu já preparar os explosivos aqui Porque agora eu tenho como preparar Cadê os bozes? Não, foda-se entrar, mano Tá a cafeteria aqui Vamos ver o Netflix aqui Então fica aqui pra sempre Foda-se Quero ficar aqui agora Hã? Tem moeda no sofá Ó, dois explosivos Percussou a maior vez Ah, achei um pratinho aqui com pão e biscoitos Que isso, mano Muito luxo Pode ter um ano de placa-mãe Mas eu não tenho moeda pra fazer bomba Poxa, você não tem moeda? Caralho, sério? Que isso é o problema? Cara, eu tenho seis bombas E cinco dinamites aqui É, então eu também Agora eu tô com quatro dinamites E quatro explosivos Beleza Tô fazendo os explosivos aqui Mano, que parada insana, velho Que parada insana Vamos lá, então? Como é que eu tô fazendo bombinha aqui? Pô, devia dar pra usar o dinheiro Pra que você vai pôr o dinheiro então, mano? É, os dólares não faz sentido, né? É Não sei se a gente tivesse um jeito de trocar os dólares em nota por moedinhas Ou não, né? A gente ainda não sabe Vai que tem algum vendedor por aqui Igual a do cliente, vou quase, né? E aí? E aí? Vambora? Partiu? Vamos É, eu tô com medo Eu queria entrar nesse armário aqui Mãe Eu vou tomar só mais um cafezinho, tá bom, pessoal? Eu tomei todos Agora vamos Pô, a gente virou muito bicho do mato, velho Na real, agora os piratinhos que são civilizados Nós que é os monstros Eita Driz e mimimimou, porra Pacur Ih, caralho, não cabeu aqui não Tem que ir deitado, hein, macaco Aqui, aqui tá aberto Vamos aí, vamos aí Nossa Calma, Pedrinho Ó, gente, cuidado pra não descer aqui e tomar dano Mano, olha isso Olha isso, mano Um monte de cama de criança, velho Caraca Por isso que eu quero roubo assim Nossa, mano Oh, que escroto, mano Nossa, que bagulho de escroto, cuzão Que medo Pô, e tem uns bagulho de soro Que creepy, velho O que? Você nunca tomou soro, não, macaco? Caralho, os caras Não num buraco dentro do marulho Com um monte de careca Os caras médicos ajudando as criancinhas Aqui, ó Olha o easter egg aqui Olha o easter egg Você acha que isso aqui é o que? Isso aqui, ó Alguém passou mal Mano, isso não é barulho de fetulho? Isso é barulho de fetulho, velho É, barulho de fetulho, essa porra Mano, mas é uma parada aqui Aqui, aqui, ó Aqui, ó Aqui tem pista lá do negócio Cadê? Ó o fetulho aqui Oi, fetulho Eu acho que eu já peguei Fetulho, melhor bebê Cadê a pista? Eu não achei a pista, não Tava aqui Era um livrinho Olha, tem o fetulho Tem uns fetulhos mortos no playground Será que os bichos são bebê, mano? Será que todos os piratinhos são bebê? Que eles já cresceram É, deve rolar, né? Acho que... Olha, aqui tem um monte, mano Eita porra Vem cá, fetulinho Nossa Você viu do que era o livrinho, Patife? Caralho, eu tô muito emocionado Vi, vi, vi Nossa, não É algum experimento que os caras estão fazendo aí Não, não Tem o quê? Qual foi? Tem Olha aqui na frente primeiro, não Ah, aí não dá pra entrar Tem alguma coisa aí? Tem a pista aí? Tem, né? Uns fetulhos mortos Tem roupa Tem umas pômodas, pano Tem mais nada, não Tem uns negos não comidos aqui Eu tô muito emocionado Eita, tem um boomer lá na frente É boomer? Pera aí, então Já prepara, vai Não, é uma aranha, é uma aranha Já prepara, né, vai Ela sumiu Ela sumiu, bugou Deu TP, deu TP, deu TP Pera aí, eu tô Tô vendo ali Eu vou botar fogo no machado pra não errar Pera aí Ih, é bração, não é aranha não, velho É bração Taquei fogo, taquei fogo Taquei fogo Vai, vai, vai Errou a bomba Pera aí, pera aí Taquei fogo, vai, vai Ah, morreu, morreu Ó, duas machadadas dessa aqui de fogo já era Eu vou ficar no machado, então Foi com a flecha de fogo Nossa, olha aqui, velho Eita, cuzão Tem uns aranhão dentro dos partinhos aqui É, os bichos gigantes dando cor de criança, mano É, porque eles devem desenvolver, né A criança e tal E transformar nessa parada aí, mano Olha isso aqui, olha isso aqui Eita, cacete Tem umas tetas aqui, ó Credo Credo Aí, pessoal, viu como que fazem a moeba? Ah, moeba, moeba É assim, ó Ó, isso é um óleo, galera São tetas, só óleos, ó São óleos, é Chega perto Os caras me empurraram pra fora de medo As tetinhas, mano Ah, é o olho Olha que nojo, viado Credo Ó a perna, ó a perna lá em cima Nossa, que bagulho escroto Vai tomar no cu Os caras que desenvolveram esse jogo são malucos, velho Olha aqui, ó Olha aqui, ó Da onde vem os bebês Nossa, ó Da onde vem os fetudos Responderam, né Aqui, ó, prontinho Eita, tem mais uma pista aqui Propriedade de Megan Propriedade de Megan Que é uma das crianças Será que eles transformam as crianças Ou será que as crianças são tipo Úteros pra esses bichos Sei lá Eu não sei, não sei nem se eu quero saber Ó, tem mais pista aqui Bom, é uma machada pra boa Esse desenho aqui é da Megan também Deixa eu ver Eu não peguei essa aqui Ah, agora achei Porra, sobrou um buze, velho Ih, você viu o nome da Megan? É Megan Cruz Ah, é verdade Megan Cruz Megan Cruz Por favor Cruz, Cruz Respeito Aí, não fala errado Errado aqui, velho Subject Aqui, ó Olha aqui, ó Virginia Tem o nome dos bichos, ó Doze anos E a musiquinha tocando aqui Eita Armsey Olha, tem todos os bichos, mano Que da hora, velho Aqui, ó Nos slideshow Aparece o bicho A idade dele Por que que ele se desenvolveu Ah, pode crer Puta, que foda Medicina da longevidade É, não tô vendo nada disso, não Doze? Mano, é as crianças É mesmo que bicho Nossa Doze anos, velho Desenvolveu múltiplos órgãos sexuais Que porra é essa, velho Dez anos? O Uber tem seis anos É tudo piroca, velho As pernas do bicho Que creepy, velho Anomalia, ó Tem tudo Doze anos, velho Caralho, como assim? Pessoal, mas ó Tem uma porta automática aqui, ó Que legal Vambora, vambora Voltou Adoro Eu me sinto Jedi Quando eu passo por essas portas Caralho, mano Eu tô muito emocionado aqui Nesse laboratório Caralho, que foda, tio Aqui, ó Tem pista, tem pista Aproveita Tem pista, tem pista Aqui dentro Mais um desenho Parecida com o bagulho do Ark Ah, eu também não entendi, mano Não é nada, né? Não, ó Tem um desenho aqui, ó Tem isso aqui ali na parede Aqui é a pirâmide, aqui, ó Parece o bagulho do Ark, mano Eu vou contar de jogar Ark É, lá vem Lá vem o macaco Estragar o nosso Você não fala assim Do meu joguinho, mano Deixa o meu jogo lá quieto, hein Vai falar assim Do meu joguinho Ih, tem uma travadinha aqui Alguma coisa vai acontecer aí Pegou alguma coisa Vocês estão precisando xerocar alguma coisa? Tem uma máquina aqui, aproveita Lagou aqui, lagou aí? Por quê? Alguém tá falando de um xerock Homes Ó, aqui, aqui, ó Tem pista Tem pista na xerock Isso aqui, ó Ah, tô falando do keycard Ih, alguém derrubou café aqui no keycard Não botou o keycard Será que tem alguma máquina aqui Que aceita dólar? Ó, tem comida Tem água Aproveita aí pra consumir Eu já enchi já Ó, deixaram sem o HDMI Conectado aqui Cadê o videogame também, né? Adianta nada Ó, robozinho Tem um robocop aqui Já começa a ter sangue Já começa a virar a linha o bagulho Ih, o que? O maluco aqui O que? O maluco aqui Fazendo parkour no teto Pedro, tem um bicho atrás de você Eita! Ih, pra mim tem um cara bugado na parede Peraí que eu vou matar a roupa É, é Olha ali, ó Nossa, o cara tá enforcado lá dentro Esse aqui é meu Esse aqui, ó Vai ser o bocão Se errar esse também, né? Ó o cara pegando fogo Tá pegando fogo, bicho Ó, ó, ó T-bag, t-bag nele Essa porra nem dá dano, mano Achei que essa porra com fogo dá dano pra caralho Não, duas teixadas mata Deixa até uns fetulhos aqui, véi Socorro, Jesus Cristo Vamos finalizar, vamos finalizar eles, vem Ó, tem pista aqui no chão Tem um dinossaurinho aqui Pela Megan Cross também Povem o meu bagulho Cruz, Maca Ah, Megan Cross, entendi Cruz Tem que traduzir, mano É, é alemão Ih, tá cheio de fichicada Ai, ai Nossa, tô meio dano do fetulho da puta Uma cabeçada, mano Tá com um molotov Tem que ir por aqui, mano Vamos assistir a regação de setúrio Não, vamos ficar aqui, ó Tem café O melhor bebê Tudo morto, vamos aí Mano, ele me deu a cabeça Tem mais, tem mais, tem mais Ele está vivo ainda Ou não Tá vivo aqui o bichinho, galera Deixaram o retorno vivo Ô, Pedrinho Bota ele pra dormir aqui, ó Tem um travesseirinho aqui pra ele Ó, tem remédio aqui, ó Mas eu não tenho mais como carregar, mano Deixa eu pegar os três Ah, não, não peguei não Deixei dropar tudo Que merda, hein É Tá começando a ficar escuro Luz piscando Sangue Ih, agora que a porra vai ficar tensa, mano Eita porra Pirâmide, é pirâmide Ó o barulho Vai sair alguma coisa dessa pirâmide, tio Será, mano? Half-Life Finals Vai sair alguma coisa dessa pirâmide Aí, aqui, ó Dá pra abrir ela, véi Dá pra abrir essa porra Dá pra abrir a pirâmide Vem, vem, vem Vamos abrir, vamos abrir Vem todo mundo Quer fazer a thumb primeiro? Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo Eita, caralho É, ele tá morto? É o Jimmy? Espeto É o Espeto Descroto, véio O Drizzy tá pegando ele aqui na minha tela, mano Pra vocês também? Não, eu não tô pegando não Ele tá em choque, mano É, ele tá em choque aqui Caralho, mano Espeto É o moleque, véio É o Drizzy tá pegando a cabeça dele Tirou a cabeça dele do Espeto Nossa, mano É o Jimmy mesmo, gente? É, ele mesmo Ele tá... Ele tava tudo preso nos Espeto, mano Na cabeça, os braços Nossa, véio Eu acho que ele é tipo um Iron Maiden, cara É tipo o quê? Tem uma máquina de tortura, antigamente Que eles chamavam de Iron Maiden Que era tipo uma caixa Com Espetos pra dentro, tá ligado? Cara, o Drizzy colocou o molequinho na cama aqui Será que ele vai viver? Ele vai levantar, mano? Conecta uns tubos nele aí, mano Eu dei o robôzinho dele pra ele Tadinho, mano Ele morreu mesmo, brother Caralho, que bagulho triste, mano Oh, mano Com criancinha, véio Porra, desenvolvedor Aqui, ó Mas antes ele... Peraí, peraí, o Drizzy Pedro, vem cá Você tá perdendo, Pedro O Drizzy tá tendo um bom momento aqui com o moleque Olha, conectou em tudo ali, ó No computador mudou Sim, sim Caralho, mas tá com a música muito foda, véio Required? Acquired Acquired E meu Deus E abriu de novo Required Alguém vai ter que entrar lá pro bichinho viver Eu boto no Pedro Eu boto no Pedro Eu boto no Pedro Nem a pau Nem a pau Nem a pau Tem o desenho no chão aqui Eu vou, eu vou Foda-se Eu vou, eu vou Eu vou E quem que você vota, macaco? Eu me sacrifico por ele Não tem problema, eu vou A gente tem que... Ih, eu não posso não É só o Drizzy Você tá pelo menino, é isso? É Não, eu acho que não é nem esse cara É só o Drizzy É você, Drizzy Que tem que entrar, mano Ih, eu não posso também, não Ah, é pelo menino, véio Entra aí, pô Não, não, não aparece Não tem como entrar, não Deixa eu ver, calma aí Talvez a gente precise localizar Ah, será que a gente precisa localizar a Cruz? A Jessica Cruz lá? É, pessoal Acho que a gente vai ter que ir embora Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Tem um cara aqui, ó, morto Aqui, ó, vem aqui Vamos aqui nessa sala aqui, ó Olha aqui, ó E aqui, ó To second artifact Pra lá Ah, peraí, deixou, deixou Mano, eu tô muito emocionado Não sei nem o que fazer Vamos mais Oh, we believe the device may bring down the plane Mano, a gente foi derrubado, véi Mano, foi essa porra que derrubou o nosso avião, mano Aqui, ó Aqui atrás, não tava abrindo aqui antes Agora abriu Caraca E derrubou o avião É muito lost isso aqui, véi Meu Deus do céu Eu tô muito feliz, mano Ih, tem bicho aqui, tem bicho aqui Tem bicho aqui Ó, ó, amiguinha aqui Ó, amiguinha aqui Toma a bunda deles, a gente vai comer todos eles Pô, é, mas eles estão atacando a gente, mano É que a gente tá com a tinta vermelha É, eu e eles estão atacando sim Tem moeda É o time Tem as paradas de plástico Tá, mas a gente vai deixar o... É time, né? Como é o nome dele mesmo, mano? É Tommy É o pirralho É Tommy É Tommy É Tommy Tomy, Lee Nossa, é muito remédio Não, vamos, a gente tem que achar... Eu acho que a gente vai ter que achar a Jessica Cruz, véi E sacrificar ela É time, né? É time, é time, é time A gente vai estar que achar o próximo a ser Aqui na parede, né? Nossa, mas ele desenhou um monstro no lugar do papai? Que porra é essa? É Peguei o bicho, peguei o bicho Vem aqui, aqui, galera Aí não tem mais nada Aqui em cima Aqui, ó Onde eu tô aqui, Pedro Eita porra Eita porra Meu Deus Olha esse lugar, brother Eita caralho É o céu, mano E aqui? O que é que é? Água ou é um chão? É vidro, é vidro, é vidro É vidro Por que dá pra quebrar pra gente cair lá embaixo? Ah, isso aqui que a gente via lá de baixo, mano A gente passou aqui embaixo, velho É isso aqui que era o teto que a gente via Tipo, que era o maior lonjão Aqui, 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 aqui Será que a gente não tinha que ter feito alguma coisa pro time lá, mano? Eita É a Jéssica, é a Jéssica, é a Jéssica Cruz É um monstro? Uma criancinha, tô numa... A música começou a tocar a música pra mim também Pô, eu não tô, não Eu tô na cancine aqui Peraí Ah, agora entrou a música pra mim também Ih, caralho Caralho, cuzão Ela me deu uma olhada muito sinistra, mano Caralho Ó o aviãozinho Você viu o aviãozinho caindo? Ai, meu Deus Ih, caralho Ele se deu a mão pra mim, mano Tô com medo Ela apontou pra você Ela apontou, o avião caiu e ela apontou pra você Nossa, eu vou sair de perto que vai dar uma merda isso aí Eita porra, eita porra Eita porra Eita porra, cuzão Meu Deus Tá de perto Mata, mata 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 Bomba Joguei bomba Joguei bomba Ai, ai, ela me derrubou Será que ela me derrubou? Eu não sei, velho Tinha um pregando Fogo, fogo, fogo Machado de fogo nela Vem, vem, vem Eu tô full set, vamo aí Vai, 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 vai Afasta, afasta, batif Flecha de fogo Mano, parece que nada dá dano nessa piranha, mano Tem que bater nas patas Isso, bate nas patas Ai Vai, bate com a katana mesmo, bate com a katana Tá dando dano sim com a katana Oi É, bate com a katana Já era Pegou, pegou Pegou Peguei Tá bem, princesa Pegou não Agora pegou Peguei, ela tá aqui, mano É, ela que vai salvar Ela vai salvar o time, mano Eu acho que tem que levar ela com o time Bora, bora, bora Vamos levar, vamos levar Vamos levar Vamos levar Pera aí, vê aqui atrás Vê aqui atrás Não tem nada Não, 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 Tris Não, Tris Não, Tris Não, Tris Não, Tris Eu vou finalizar esse episódio por aqui Quem quiser ver aí o final Não, Tris Eu vou ter que encerrar também Não faz isso, não Não Vai ser o final Valeu, querido Então vamos O último, o gran finale Eu vejo vocês lá Um beijo Fui Mas vamos, mano Pra o último ser o último mesmo, velho Pra ser o último